Oi pessoal, dá oi amor Oi amor Hoje é o nosso último domingo, amor, em Jacksonville Bom, então Hoje é o nosso último último domingo aqui em Jacksonville porque no domingo da semana que vem nós já estaremos indo embora Ah, eu ainda quero filmar aqui um pouquinho pra vocês mostrar a rua, mostrar a frente da minha casa, mostrar tudo que eu não mostrei ainda e antes de ir embora eu faço isso na semana que vem, no domingo que vem deixa eu mostrar pra vocês porque que eu tô louca pra ter filho dessa idade aqui olha este quarto eu não sei se dá pra ver na câmera os brilhos dos negócios, é tudo brilhoso olha esse quarto, gente que coisa mais maravilhosa, o quarto inteiro por 1.900 dólares, tudo do quarto tem esse aqui também que é cute mas esse também aqui, eu sou apaixonada olha este quarto, que maravilhoso olha os detalhes tudo de princesa muito maravilhoso aí tem esses assim que são tipo um sofazinho que é do tipo que eu tinha normalmente eles vendem um quarto inteiro por um valor ou se você quiser peça separada também bom, lembra que esse aqui era o nosso móvel de Boston? nossa cama de Boston pra quem acompanhava a gente sabe como é que era tem esse aqui, ó, de boys que eu acho super legal também e olha esses quartos de menino, gente imagina que coisa cool olha que legal aí pra quem tem dois filhos e também tem assim, ó que essas camas é engraçado é tipo uma cama de casal mas pra criança, sabe? tipo assim não é uma cama pequenininha pra uma criança, né gente? fala sério paramos no restaurante aqui que é muito legal depois eu quero fazer um review completo pra vocês que é o California Pizza California Pizza Grill, né amor? California Grill California Pizza, né? eu não lembro eu não acho que não lembro é, enfim lá em Hololtenho eu quero fazer um review completo que a gente realmente só parou aqui pra tomar um iced tea e o Léo também vai comer uma salada com quinoa essas coisas assim que tá muito calor, gente quantos grafos lá fora? uns 40? deixa eu ver o Léo vai checar aqui nossa, ó a minha cara amanhã é dia de fazer mudança não se eu falar 87 no vídeo eu vou achar que eu tô no sol não, não, não não tá tanto assim não porque tá um solzão quanto que dá assim? peraí, em Celsius 20? 20 tanto? não, baby eu vou ver aqui agora vamos ver como é vamos ver o Léo está checando porque se eu falar 87 que você tá fazendo 87 graus lá fora você não tem um trem 30 é 30 mesmo? não 30.5 nossa, mas tá quente por que você tá fazendo é tão quente assim então? solzão solzão, né? o que que você tá tomando, amor? banana olha pra cá suco de banana olha pra cá rapidinho o que que você tá achando que a gente hoje é o nosso último dia aqui em Jacksonville hoje é o nosso último dia creme chips eu vou falar pra eles eu não deixo a mentir não hoje é o último domingo que a gente tá passeando aqui o que que você tá achando? eu não acho que é o último domingo bom, o domingo que vem a gente vai até ir embora será? para, não fala assim não olha pra mim olha pra câmera ai que lindo e ai o Leo está tomando a mesma coisa que eu só que eu tomo com tudo de gelo e o Leo não e aqui é bem legal, ó e o que eu amo aqui, gente é essa cozinha olha essa cozinha dá pra você ver adoro isso olhem o bolo do Leo o que que tem? o que que é isso aí? é molho? sim gostoso? tem um molho aí e tem, sei lá gente tem um monte de coisa aqui de salada o que que é isso aí? amanhã é o dia de alugar caminhão e levar essas bagunças não, olha a reação da Mel parece que tá sofrendo é, é que você tá educado vem mamãe vem todo mundo mamãe todo mundo tá livre todo mundo tá livre ai meu amor eu te amo I love you Mel como vocês viram em vlogs anteriores eu separei algumas roupas pra poder passar os últimos dias e agora eu vou lavar elas, né porque sim, porque fica mais fácil e aqui também tava secando um cobertor fecha esse aqui pra evitar o barulho ai não vamos quebrar a casa da mulher, né porque descer Mel, Max olha a bagunça eu tive que pegar essa blusa hoje aqui nessa mala porque eu não tinha roupa decente pra usar então vou parar de usar essa mala agora né filha não estou nem acreditando que isso aqui tudo vai embora amanhã vem filhos good job vamos sentar nesse sofá gostoso colocar um ar-condicionado olha como é que eu achei na televisão, gente tcharam últimos dias Mel, semana que vem é essa hora, filha a gente não está mais aqui o que você acha? estou aqui com a Mel e Youssef Mel o que você está achando dessa mudança? Mel o que você está achando? dessa mudança o Max e Youssef quer dar entrevista também? Mel Max e Youssef o que você está achando? você que já morou em Boston com a gente já morou não quer dar atenção não a gente não quer dar atenção olha os brinquedos favoritos da Mel do Max meia da mamãe do papai que foi? que foi? o que você quer? hum beijo bom beijo bom beijo bom olha só olha gente como eu te amo eu te amo demais você é muito linda Max está tomando um sol filho você está tomando um sol você é muito chique você é um cachorro muito chique agora eu não fiz minha sobrancelha que era para eu fazer o Léo não cortou o cabelo que era para ele cortar porque simplesmente domingo todo mundo está na rua domingo não é o nosso dia favorito de sair domingo a gente gosta de ficar em casa porque está sempre tudo muito cheio então a gente não gosta muito de sair no domingo né Mel? então a gente veio para casa mesmo ficar em casa curti nosso último domingo em Jacksonville porque essa hora na semana que vem provavelmente já estaremos a caminho de Orlando você quer carinho né quer beijar a mamãe quer carinho I love you so much you're so cute mamãe tem que comprar roupa de cachorrinho não é para você? porque essas roupas a mamãe comprou de neném recém-nascido que o médico falou que cobria quando você fez a cirurgia lembra? olha para a mamãe olha mamãe olha Max o que você está comendo meia Max? você tem brinquedo por que você gosta de comer meias se você tem brinquedos? hein? ó mamãe e papai compram tantos brinquedos por que você tem que comer meias? você está chamando a meia? é uma ciumeira aqui se está com um outro quer ficar se está com outro outro quer ficar passeio da tarde com esse ai por meu bumbum para encerrar o dia são ups são 9h37 de domingo e estamos indo para a academia eles tem que ficar presos porque tem muita coisa aqui na sala eu tenho medo deles machucarem né Mel e Max? estou simplesmente acabada depois da academia gente já vou editar já vou postar esse vídeo para vocês que ai vai sair com certeza depois da meia noite então já será segunda-feira a Mel está chorando aqui que ela quer calinho você quer um calinho filha? gente e é isso agora eu vou dormir antes de eu ir dormir deixa eu falar uma coisa para vocês é eu sei que tem situações que a gente fica como diz o Léo né o Léo sempre faz esse argumento comigo a gente é humano que a gente é humano e a gente fica preocupada e a gente está fazendo tudo o que tem que fazer tipo não que a gente fique com os braços cruzados sabe você está naquela situação que você está fazendo tudo o que você tem que fazer que você está se esforçando está dando o seu melhor e mesmo assim você fica preocupado com alguma coisa fica angustiado fica ansioso com alguma coisa então o que eu quero te dizer hoje é não fique entregue nas mãos de Deus Deus não trabalha na nossa ansiedade e gente a Bíblia é clara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não pode ver então a gente quer a gente foca numa coisa foca num sonho foca num objetivo a gente luta por ele trabalha faz nosso melhor mas não fica ansioso a gente pega nossa ansiedade e coloca nas mãos do Senhor e aí ele trabalha na situação entende? então assim que hoje você consiga colocar seu coração nas mãos de Deus colocar seus planos nas mãos do Senhor porque se você está fazendo seu melhor se você está ralando eu tenho certeza que Deus vai ajudar só não ficar ansioso porque ele não trabalha na ansiedade então é isso meus amores um beijo e até amanhã amanhã é dia de alugar o truck para colocar essas coisas e eu vou vlogar amanhã para vocês também tá bom? beijos fiquem com Deus e tchau tchau